Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aqui para uma receitinha e hoje a novidade é uma receitinha para o rosto. Então eu vou trazer para vocês o peeling facial. É um tipo de uma esfoliação, mas é uma esfoliação mais forte que tira todas as células mortas do nosso rosto ajudando assim a penetrar os cremes que nós vamos usar, estar usando depois e deixando uma pele fininha parecida com a de um bebê. Essa receitinha é interessante, você está usando ela uma vez por semana. Eu fiz e eu amei e só usa dois ingredientes, é isso mesmo. Nós vamos estar utilizando o mel que ele tem função bactericida, ajuda na prevenção de cravos e espinhas e o açúcar refinado. E vamos estar esfoliando por todo o nosso rosto. Então sem muita enrolação, vamos lá conferir! Para a receitinha de hoje nós vamos precisar de uma colher de sopa de mel e meia de açúcar refinado. Agora é só misturar. Vai ficar assim uma pastinha e agora é só passar no rosto e fazer a esfoliação. Bom, agora que está pronta a nossa pastinha aqui, eu vou passar no rosto. Eu já lavei com esse sabonete de coco, que é a distingente e bom para pele oleosa, como é o caso da minha pele. Agora eu vou estar fazendo a esfoliação. Vou fazer com o dedo mesmo, com a mão que já está higienizada e vou estar passando nas regiões que tem mais cravos. em todo o rosto e vou estar retirando com água. Lembrando que esse aqui é um peeling, é uma forma mais forte de limpeza, né? Então é interessante estar fazendo ele somente uma vez por semana. E para retirar, eu uso essa esponjinha molhada com água, que eu vou enxaguando e retirando. Eu já lavei todo o rosto e vou estar utilizando o protetor solar, que eu tenho o costume de usar, que é o Renew Dabon Fator 60. Você pode estar utilizando o que você tem aí na sua casa. Não esqueçam de passar o protetor solar, ok? Bom, é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. E se gostaram, deixe o seu like. E se você é novo e está chegando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações que eu posto.